Eu vou mostrar pra vocês como está o meu patrão Bateu com esse minão ontem, esse pigsocio Tá o cu pra cima, teitado, esse pigsocio Em seu cu de bebida, onde? Pode dar barabacendo, porque quer saber o nosso conselheiro O nosso conselho, a nossa vida, porque quer saber Não quer saber de nada Quer saber como você está Você só dá os piores conselhos ao povo Preciso de dinheiro pra curtir o São João Sem gastar o da conta de luz Eu vou sentar beijão de dinheiro Venha limpar o quintal, seu gabaputo chafado Seu pigsocio quer ganhar dinheiro, teitado É como um puta, é gabaputo chafado Vai dar bará Seu xingulô chafado Gago, quero voltar pro meu ex Não, quero voltar pro ex Porque meu marido não dá conta Eu quero enhanhar todo dia e ele não Coloque o dedo no cu, tem esse fio do canto Pra ver que ele é gorda Pra o pé da mulher e fica chupando o cu do dedo Gago gostoso, me chama no PV Primeiro se respeite, porque ele tem namorada Se vocês não acompanham as histórias dele Velhinha, não me envolva na minha vida Não sei se houver minha vida Me deixa de paz, seu fuleiro Me chama no PV, bebê Vou chamar você, eu vou passar Porque tu vai ser a melhor E o Minha Gosta for Eita, gago Você tá parecendo aquele ator famoso De Hollywood Eita, Roy Penis Vá tomar no cu, fio da peste Seu fuleiro Fio da peste Até você deve ter uma onda É fuleiro que vai brincar Me respeite, seu fuleiro Ele tá dizendo que você é um ator famoso Roy Penis Famoso no chão com o chifre da puta Vem pra cá, seu fuleiro Velhinha, esse gago já pegou um amigo meu Guê Eu não quero saber nada disso Eu não viro nebo Esse assunto já foi passado Eu tenho ava, quem sabe Hoje sou hétero convovado Quando eu era bissexual Eu sou ser mágico O meu pai tem o cu E o meu pai fala O meu filho é máster E mulher tem o cu Na poxa de mim Velhinha, manda o link Da casa de apostas Que você está divulgando Health Bet Gente, inclusive Tá pagando muito bem Não é porque eu tô divulgando ela não Mas tem muita gente faturando É real Você coloca Tinta reais Quem é um bônus Colocar cinquenta Fica sem É, exatamente É isso também Tem isso Mas só pras 30 primeiras pessoas Que entraram nesse link Aqui agora Tá bom As 30 primeiras pessoas Você ganha bônus Tipo, você coloca trinta reais E ganha mais trinta Você coloca cinquenta Ganha mais cinquenta Você coloca vinte E ganha mais vinte Entendeu? Então não perca essa oportunidade Mas infelizmente Só vai ser pras primeiras Trinta pessoas Que entraram nesse link aqui Lembrando Que é gratuito Vocês não pagam nada Pra fazer o cadastro Tá bom? É gratuitamente Vocês não pagam nada Tá bom? Só fazer o seu cadastro Entrando aqui no link Colocou trinta Ganha mais trinta Colocou cinquenta Ganha mais cinquenta E assim sucessivamente Tá bom? Vou deixar aqui o link Agora com vocês Tem muita gente faturando Inclusive esse cago Sem vergonha, viu? Faturar que não é uma oportunidade Verdade, viu? Vou deixar o link aqui Cago Tenho vinte e nove anos É você é Mais velho Ou nasceu depois teu Me respeito Eu não conheço tu E o caceta Me respeito Seu filho Filho da barriga É cada das coisas Que a pessoa Dá e depois deu Deu um cuchinho Pra mim foi Me respeito Seu fuleiro Respeito Tem que dar os conselhos Aos seguidores É menos agressivo Ô velho, você parece Apesalhado Você é besta Você tá dando Com a minha cara Seu fuleiro Eu dei Um abaixo Apartamento Para o gago Um abraço apertado Para o gago Falo da Itália Meu nome é Giuseppe Camolli Eu não quero saber Seu nome é Suzeppe Pinta Mole Pinta Dura Eu não quero saber Calhar de nada Gago Salsicha ou linguiça Chupa ou engole Você deve tomar Vergonha na cara Escababu do chafato Rapaz Respeito o cara O cara é MC Poder de São Paulo Vai tomar no cuchinho Você e ele Seu fuleiro Me respeito E vou Vem pagar Com para chata Seu ch... Veja Tudo Pega